Com a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, todo mundo abriu? Amém! Amém! Hoje, quem vai estar ministrando a aula vai ser uma convidada minha, que eu chamo ela de Claudinha. Tá bom. Boa noite, crianças. Crianças e pré-adolescentes, né? Boa noite. Boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, apesar de eu não conseguir ver todos os rostinhos, que gostoso é ver a carinha de vocês, mas eu tô no celular, eu tô vendo o Victor, a Heloísa, a... a menina da Suzy, a Selena e um rapaz aqui embaixo, assim, o Arthur. Eu só consigo ver esses, os demais eu não consigo ver por conta do... que eu tô no celular. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e agora, quando eu fui orar pra trazer essa palavra pra vocês, essa reflexão, eu falei, senhor, é uma responsabilidade, porque é os teus pequeninos, né? Então, mais responsabilidade que falar pra um adulto é falar pra vocês, que tá com o coraçãozinho ainda, a informação, né? A cabecinha também. Então, eu quero me apresentar, me chamo Cláudia, congrego na igreja da Tia Meire. Eu tenho duas meninas, a Ana Laura e a Maria Eduarda, que vocês já conhecem, que tá alguns dias aqui com vocês. E uma das coisas que eu tive muita dificuldade na fase da idade de vocês, que a cabecinha da gente muda, o corpinho da gente muda, às vezes a gente não consegue explicar pro pai, pra mãe o que que tá acontecendo, mas a gente percebe que tá acontecendo mudanças, né? E eu me lembro que nesse período foi muito difícil pra mim, porque eu não me encontrava dentro da escola, dentro da igreja. Então, eu acabei que tinha um comportamento que eu acabava ficando mais isolada, mas isso é o perfil de cada criança, de cada adolescente. Mas uma das coisas que me chateava muito era a questão da aceitação. Então, às vezes você não é aceito num grupo, ou às vezes você é desprezado por um amiguinho que você gosta, ou às vezes você não é convidado pra um jogo de futebol, ou pra uma partida, ou pra uma festa de aniversário, ou você não é convidada pra ser a bailarina principal, né, no dia do balé. Então, tem várias coisas que podem acontecer que entristece a gente, né? E eu queria perguntar pra vocês, eu sei que não sei quantas crianças tem aqui, Meire, não sei se é 10, se é 12. É, um dia eu tava lá na escola, daí eu pedi uma família nova pra brincar, daí eles começaram a tentar lá, me xingar lá, daí eu fui, daí eu fiquei sentada lá no balé. Tá legal. Agora eu vou pedir pro Arthur e Gabriel. Um dia na minha escola, eu tava, eu pedi pra minha professora, só podia ir no banheiro. Eu fui lá no banheiro, na hora de voltar, o menino que tava lá na porta, que tava na minha sala, ele puxou a mesa pra frente. Aí, eu, quando eu abri, eu não consegui abrir. Aí eu pedi, ô, David, dá licença, aí dá licença. Aí ele fica me chamando, que eu era muito chato, e que ele não queria ser meu amigo. Tá. Vou pedir pra Nath falar. Na escola, às vezes, minhas amigas, elas estão conversando com uma com a outra, eu quero ir entrar no meio, né? Daí, às vezes, elas não ligam, sabe? Deixa entrar no meio. Não é que não deixa. Ignora. É, ignora. Eu vou pedir pra Laila. No primeiro ano, tinha um golpinho de amiga, sabe? E eu sempre estava atrás dela, só que ela sempre me excluiu. Mesmo você tentando puxar assunto, você é sempre aleijado de lado. É. É que mesmo quando isso acontecer com vocês, pode até bater aquele fiozinho de tristeza, mas que isso não faça morada no coração de vocês. E eu tenho uma boa notícia. A boa notícia tá em Colossenses 3, 12. Aí nós vamos ver que esse tipo de situação pode acontecer na escola, pode acontecer fora da escola, pode acontecer até dentro da nossa família, pode acontecer com um primo, né? Pode acontecer em vários lugares. Mas aqui a gente tem uma boa notícia. E a boa notícia é o que Deus fala pra nós. Então aqui, quem que tá falando? O Senhor tá falando pra nós essa verdade, né? Portanto, povo escolhido de Deus. Portanto, qual já é escolhida de Deus, santa e amada? Revista-se, né? Às vezes a gente fica procurando tanta aceitação do outro, do amiguinho, na escola, quando na verdade o Senhor já nos escolheu, já nos aceitou do jeito que nós somos, porque foi Ele que nos fez, não é? E é interessante que Ele fala assim, ó, povo escolhido, santo e amado. Revistam-se. O que é se revestir? Imaginem que eu tô com um vestido e eu ponho um outro vestido por cima. É vestir duas vezes. Vestir duas vezes o quê? Tô falando assim, de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Ai, Cláudia, não entendi nada do que você tá falando. Ficou super confuso. Vamos lá, então. Às vezes a gente fica esperando ser aceito por um amiguinho, às vezes a gente fica esperando ser aceito por uma amiga da escola, ou pra fazer parte de um evento, como um balé, um futebol, um teatro. A gente quer ser o personagem principal, quando, na verdade, o Senhor já nos chamou pra isso. É fácil? Respondam vocês pra mim. É fácil? Não é fácil, né? Não. Mas o que a gente tem que pôr na nossa mente e no nosso coração? Que o Senhor Jesus é aquele que sempre vai nos capacitar a fazer aquilo que parece ser impossível pra nós, né? Aí, de repente, você fala assim, Cláudia, mas eu já fiz tanta coisa errada. Será mesmo que Deus me escolheu? Claro que sim. Através do sangue de Jesus, todos nós somos perdoados de todo e qualquer pecado, né? Então, nós precisamos acreditar nessa verdade. Então, o que eu queria que vocês colocassem bem guardadinho no coração de vocês? Vocês estavam cantando um horror, alguns dias atrás, falando que a tua palavra escondia guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti. Não importa o que falam de você lá na escola, não importa ou se desprezam, vocês têm que guardar no coraçãozinho de vocês, assim, ó, o quanto que vocês são amados, o quanto que vocês são preciosos pra Deus. E o Senhor não só ama e nos acha precioso pra Ele, como Ele conta conosco pra representar Ele aqui na Terra. Então, que a gente possa agir com bondade, com paciência, com mansidão, até mesmo com aqueles que, de repente, não acham tão agradável a nossa presença. Quando a gente busca por aceitação, a gente começa a ficar deformado, a gente começa a ficar... A gente começa a ficar... Parece que vai faltando um pedacinho da gente, né? Então, aquele grupo que parece ser legal, que não me aceita, eu começo... Quando a gente não se aceita da forma que Deus nos criou, o que a gente começa a fazer? A gente começa a se deformar, né? Então, aquele grupo que a gente queria tanto fazer parte, aquela amizade que a gente queria tanto que ela fosse nossa amiga, ou nosso amigo, aquele evento que a gente queria tanto ser o principal, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a se deformar. Não sei se já aconteceu com vocês alguma coisa, algum evento que vocês precisassem fazer, até algo que vocês não achassem tão bacana fazer, mas pra ser aceito, você acaba fazendo, né? Então, isso é muito perigoso. Tem gente que começa a fumar pra ser legal na turma, tem gente que começa a beber pra ser legal na turma, tem gente que muda o vocabulário, tem gente que nunca falou palavrão, mas tem uma turma legal que fala palavrão, aí a pessoa começa a falar também, pra quê? Pra fazer parte daquele bando ali, fazer parte daquele grupo. Então, o que vocês têm que pôr no coração de vocês? Vocês não precisam se deformar, vocês não precisam arrancar pedacinhos de vocês, da imagem de vocês, porque o Senhor fez vocês perfeitos, fez cada um de vocês perfeito, e Ele ama vocês do jeitinho que vocês são, tá bom? E o quanto o Senhor me ama, e o quanto Ele confiou a mim, a tarefa de ser bom, de ser amável, de agir com humildade, com compaixão, representar realmente Ele aqui na Terra. Essa é a nossa missão. A gente vê na Bíblia, que um dia Satanás vai tentar Jesus, começa a falar um monte de coisa pra Jesus, pra ver se Jesus cede pra ele, né? E aí Jesus começa a responder a ele com verdades que existem dentro da Bíblia. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia. Só que mais do que a gente conhecer a Bíblia, a gente precisa se relacionar com Deus. Como que a gente se relaciona com Deus? E quando a gente conversa com Deus, né? Então, isso que vocês estão fazendo hoje é muito precioso. De conhecer mais a palavra. Mas vocês saibam que o Senhor tem prazer de conversar com vocês, de ouvir vocês, e em todo o tempo e tal ouvindo a oração de vocês. E eu tenho certeza que vocês serão a geração que mais vai falar do amor de Jesus. A geração que vai ser mais temente a Deus. A geração que vai viver o grande avivamento que a gente tanto tá esperando. Então, que essa palavra que foi ministrada no coraçãozinho de vocês, que essa semente que foi ministrada hoje, segunda passada, na outra, na outra, que essa sementinha dê fruto, né? E que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, basicamente, o que eu queria dizer pra vocês é, vocês são amados do jeitinho que vocês são. E nunca se deformem pra serem aceitos. Porque o Senhor já aceitou vocês. Porque foi Ele quem formou vocês. Eles conhecem vocês melhor que o papai e a mamãe. E Ele ama muito a vida de vocês. Nunca se esqueçam disso. Tá bom? É uma palavra simples, rápida e objetiva. É pra que vocês possam guardar. Bem guardadinho no coração. Vocês primeiro, vocês foram escolhidos. E escolhido do jeitinho que vocês são. E Deus ama vocês do jeitinho que vocês são. Deus, Ele não quer que você mude esteticamente nada. O que precisa só ser aperfeiçoado, como foi falado na palavra, é que a gente precisa estar buscando os frutos do Espírito pra estar se aperfeiçoando. Então, se você é muito nervoso, quem que é nervoso aí, levanta a mão. Perfeitos, eu queria encerrar com vocês, fazendo uma pergunta. Vocês acham que por vocês serem diferentes, cristão, vocês chamam mais atenção por onde vocês passam? E aí E aí É só para dizer uma coisa Para vocês Nós chamamos a atenção Por sermos cristãos Porque nós somos diferentes Então quando as pessoas olham para nós A não ser que você esteja fazendo O que o mundo faz Aí você não está diferente Mas se você não faz O que o mundo faz Você chama a atenção sim Você pode chamar a atenção positivamente Ou negativamente Pode ter gente que vai olhar para você E não gostar do seu comportamento Achar que você quer ser santo Ou quer ser melhor Ou alguém olhar e falar Nossa, que legal Eu queria ser como a Laila Eu queria ser como a Gêmeas Eu queria ser como a Sara E se o mundo estiver olhando para você E não estiver vendo algo diferente É porque você está parecido com o mundo Então você precisa trocar sua vestimenta E ser parecido com o Cristo Da aula da Cláudia Que eu queria falar Hoje a escola Ela deu um bilhete Que a gente vai fazer um passeio Dia 20 Esqueci 20 Esqueci Aí a minha mãe disse Que eu tenho que orar para ir Porque eu sei que ela não tem o dinheiro Nós já vamos começar a orar com você Viu? Eu vou estar orando Um passeio é bom? É um lugar bom? A fazenda campo A aula que a Cláudia deu hoje Deu hoje Deu muito A gente encontrou Com o que eu estava conversando Com a minha mãe Você quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, só que dá vontade De dar um aperto deles, né? Assim, de leve Dá vontade de dar um apertinho Assim Ai, meu Deus Vocês estão muito lindas Vocês estão conseguindo enxergar? Sim Aos olhos do pai Você é a obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Você é a obra-prima Aos olhos do pai Você é a obra-prima Você é a obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Que Deus nos desenhou A grande carinha Que lindo Que lindo Deus abençoe Obrigada, Cláudia Obrigada pela Pela palavra de hoje Pela administração Que Deus abençoe Cada um de vocês Agradeçam Agradeçam aos pais De vocês por mim O que eles pensem Agradeçam aos pais Legenda Adriana Zanotto